Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo, haha. Fala aí, rapaziada, tranquilos, sejam bem-vindos a mais um episódio de... Pokémon Torneio. Uhuuu! Juntam com vocês gritando, vem a chuva. Calma, Macy, chega. Juntam com vocês gritando, ó, ó, ele tá dançando, ó. É dança da chuva, né? Ah, entendeu. Tem como você dançar de volta pra parar de te ver, mano, por favor? Vem, tô dançando aqui, ó. Uhuuu! Com a boneca e o diamante aqui na minha frente. Ah, é a dança da chuva com o diamante. E o seguinte, mano, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Torneio. No episódio de hoje, acredito eu que todos os treinadores estão bolando alguma estratégia. Uhuuu! Uuuu! Uuuu! Gostei! Caramba! Gostei! Olha quem spawnou, mas a surpresa que eu venho trazer pra vocês tem a ver com esse spawn também, mas não foi no deserto. Então, boa sorte a todos, cada um com a sua estratégia. E eu também tô aqui caso vocês queiram fazer alguma troca. Opa, tô afim, viu, tô afim. O que não se me roubou, seu malandro? Vou rouber não, falou! Bom, mano, e aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa querida... Nossa querida série, né? De Pokémon. E eu já peço de coração que vocês todos deixem o joinha. Cara, eu tô aqui no deserto e parece que spawnou um roupa aqui, mano. Eu não entendi direito. Mas aproveitando que tem aqui um tempo, eu vou pegar minérios pra gente poder fazer uns negócios. Será que, mano, nossas Pokébolas já ficaram escassas e tal? Eu tô meio triste, então eu pensei em fazer uma troca com o Inê. Porque eu percebi que ele tem muita, mas muita, mas muita Ultra Ball. Ele me disse pra mim que faria uma troca, talvez, aí com alguma pessoa. Então eu falei ali, mano, que tal a gente fazer uma troca e tal? Daqui a pouco eu vou chamar ele. E, velho, tem ferro aqui. Obrigado. Obrigado, obrigado. Ai, ai. Ferro, mano. Ferro. Achei que ia ter diamante aqui nesse negócio. Nesse templo aqui. Mas já deixou o joinha, cara. Se você deixou o joinha, comenta aí. E, mano, na moral, quem deixou o joinha, faz o seguinte, faz o seguinte. Quem deixou o joinha, já comenta. Hashtag troca com o Inê. Porque aí eu vou trocar com o Inê. Mano, eu vou fazer uma troca com o Inê que eu tô bem doido pra fazer, velho. Tô bem doido pra fazer. E, mano, eu quero meter o louco nessa troca. Porque vai ficar sensacional. Lembrando, tem uns três vídeos ao dia. Um às onze, um às três, um às seis. E, mano, é só isso. É só esses três. Beleza? E, velho, olha aqui o Pokémon doidão. Que doido, mano. Que doido. Beleza, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui, ó. Uma Lucky Block. Uma Gryzone, velho. Ele tá com uma animação diferente. Ele tá meio caído, tá ligado? Mano, eu tô pensando aqui até botar aqui um pouquinho de... Aqui, ó. 90. Era isso que eu queria. Cara, eu vou pegar e vou botar isso aqui e tal. O problema é que eu não tenho Pokébola, velho. Quase não tem, na verdade, né? Quase não tem. Vamos abrir, vai. Nossa, vem um Crocorock, velho. Vem um Crocorock, velho. Oh! Será que o Ine quer um Crocorock, velho? Crocodile, na verdade? Nossa! Caramba, velho. Eu acho que eu vou ter aqui um negócio que o Ine vai querer trocar, hein? Eu acho que eu tenho um negócio que o Ine vai querer trocar. Velho. Mano, não sei. Eu vou ter que perguntar pro Ine. Daqui a pouco eu vou perguntar... Ih, o Ine mandou uma coisa no chat ali. Vai, vamos que vamos. Ó, ó, ó. Calma aí. Ih, caramba. Pokémon veio batalhar comigo. Se bem, galera, que eu tô bem OP, mano. Eu tô bem entunado com esses Pokémons aqui. E, velho, se bem que eu só tenho ataque psíquico nesse Mewtwo aqui, né? Só tenho ataque psíquico só. Beleza, toma. Toma, toma. Cara, eu tava pensando em pegar um Slowbro, porque ele tem Mega e também... Vai ser bem legal, né? Vai ser bem legal ter um Mega aqui. Se bem que a gente só... Mano, é engraçado que a gente só tem Pokémon psíquico. Porque também é o nosso ginásio, né? Faz sentido. E, mano, eu fico pensando. Será que eu podia usar pra batalhar? Deixa eu batalhar, tipo, um pouquinho. Alguns Pokémons diferentes, mano. Ó, o Ratatá aqui. E, velho, eu tava pensando em pegar um Raichu Alola, mano. O que vocês acham? Raichu Alola pode ser uma escolha pra nós ou não. Comenta aí. Pode ser, sim. Ou não pode, barça. Porque aí vai ser de vocês. Ih, mano, ó. Vem um Trader aqui. Não, é só um NPC mesmo. Só um NPC mesmo. Ah, vem esse negócio aqui. Cara, podia vir uns minérios, assim. Nossa senhora. Vem um... Maichena, poichena. Sei lá como é que fala. Nem sei como é que fala. Pera aí. Aqui nesse bioma... Tem o Galeide e o Gardevoir, né, mano? Não é aqui, não? Acho que é. E, velho, é... Mano, se for aqui mesmo, a gente pode capturar eles. E é nóis, tá ligado? Tipo, vai ser muito útil mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Caramba, cadê? É, não tá aqui, não. Vamos fazer... O Felipe tá falando com a gente, galera. Vamos ver o que ele tá falando aí. Não sei, não sei, não sei. Ele me chamou, mas eu não sei. Eu acho que eu vou falar com o Inê, mano. Inemafo. Inemafo. Tenho algo pra te oferecer. Vamos lá falar com ele. Inemafo caiu de lugar alto. Foi só falar com ele que ele caiu de lugar alto, galera. Que isso? Flame Mail. Não, não quero, não. Caramba, se ele responde aí... Que né? Né? Acho que ele só morreu mesmo. Nem viu a mensagem. Nem viu a mensagem, cara. Ih, droga. Aqui tem... Nossa, tem muito Pokémon da hora, mano. Como é que o Felipe quer? Porque hoje é episódio das trocas, galera. Sim. Opa! Se bem que a gente tem o célebre, né, velho? Opa! Vamos ver se o Inemafo aceita uma troca, cara. Porque, mano, eu tô precisando trocar, velho. Tô precisando trocar. Eu não sei se ele vai querer, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É que ele não tá respondendo. Mas eu tenho um Pokémon que ele vai querer de verdade, mano. Sério. Esse Pokémon ele vai querer... Porque o Crocodile, velho, eu tenho certeza que ele quer. Porque é Dark, é do tipo que ele precisa. E, mano, vai ser top, velho. Vai ser top, velho. Eu acho que a gente poderia fazer umas trocas nesse episódio. Inclusive pegar o célebre e trocar pelo Dragonite, mano. Tenho Dragonite, Felipe, nossa. Mano, Dragonite é OP, hein, galera? Eu tenho Dragonite aqui, mas... Sério, eu tenho muito Pokémon, velho. Tenho muito Pokémon. Então, mano, vamos ver se o Inemafo quer trocar. Vamos ver o que vai acontecer, velho. Velho, já conversei aqui com o Inemafo sobre a troca. E parece que ele realmente quer a troca. Mas, cara, pera aí. Antes eu vou fazer um negócio aqui, mano. Eu vou fazer aqui um negócio que é abrir um pouco das nossas LuxPixels. Que, cara, eu acho que vai ser bem interessante a gente lutar. Ó o Blaziken! Ele tá com animação nova! Ah, que doido, mano. Ver isso daqui é porque tá querendo me dar item, hein? Calma aí. Vamos lá pegar aqui um pouquinho de ferro. Porque bloco de ferro é o que não falta pra nós, né, mano? E como eu quero pegar lendários, eu preciso de muito trabalho. Então, eu já conversei aqui, né? Eu queria umas 40. E o Inem talvez queira esse Crocodile, né, mano? E, caramba, tá caindo algo em mim. Tá caindo algo em mim aí, droga. Beleza. Aqui. E, mano, olha só. Eu acho que esse Crocodile vai ser muito útil pra ele. Por isso mesmo que eu capturei. E, cara, sabia que seria uma troca legal, mano. Ele vai, ele vai, ele vai ver. Ele vai ver só. Ele vai ver só. Ih. Pera aí, ele dropou Pokébola? Não, não dropou. Uai. Não dropou nada, velho. Uai. Só o que me faltava. Só o que me faltava, mano. Aqui, ó. Vamos continuar abrindo aqui até dar útil. Ó, Zorua. Eita, falta duas. Ai. Nossa, mano. Não veio nada de útil, mano. Mas, relaxa. No próximo episódio, eu vou fazer mais. E vou usar todos esses meus blocos de ferro pra fazer os negócios, galera. Agora, eu vou ver com o Inês se ele aceita mesmo a troca. Beleza? Então, bora. Galera, tá voltando aqui contra um Lucario. Acabei dando um dano nele aqui. Ó, pesaço, mano. Acabei arrebentando ele aqui. E, mano, eu só vou gravar isso aqui pra vocês não perderem, tipo, as cenas, tá ligado? Que eu vou pegar aqui, ó. A Lucario Nietzsche. E, mano, a pulseira. Só pra mim ter certeza que agora eu tenho a pulseira aqui. Aqui não aparece minha pulseira. Eu não entendo isso. Mas, bom. É isso. Agora eu tenho a pulseira, entendeu? Um beijão. E é nóis. Agora sim, fim do vídeo. E é nóis. 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 Obrigado.